E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Vamos conferir as lives de hoje, segunda-feira, dia 12 de abril. Se faltou alguma live, comenta aí. Já deixa aí nos comentários e também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação. Confira, confira as lives que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. E durante o dia você vai curtir a live com o Curso de Imaginar no YouTube. Durante o dia a live é o Curso de Imaginar para você curtir com várias atrações. E vamos para a próxima live de hoje em seguida. E em seguida você vai curtir uma super live diária do DJ G Sample também no YouTube às 19h, a live diária do DJ. Vamos conferir a próxima live de hoje. Confira a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Você vai curtir na Amazon Music MC Zaki, que dará início às 20h no Twitch e também no app da Amazon Music. Você não vai perder a live nesta segunda-feira em MC Zaki para você curtir às 20h. Vamos para a próxima live de hoje. E às 20h30 você vai curtir uma super live com Guilherme e Benuto e também Pamela Adrude para você curtir às 20h30 no TikTok. E o link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima live de hoje em seguida. E em seguida você vai curtir uma super live com Batista Lima e Edson Lima. O encontro, a live que seria ontem, ficou para a data de hoje, segunda-feira, dia 12 de abril, às 8h no YouTube. E você não vai perder às 20h a live, o encontro com Batista Lima e Edson Lima. Essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Já deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no Instagram e também no Facebook. Juninho Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho